Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Eu conto a glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, enche-me de ti até transbordar. Enche-me, enche-me de ti até transbordar. Enche-me, enche-me de ti até transbordar.